E aí galera, aqui quem fala é você e bem-vindos a mais um vídeo O jogo de hoje é Cryos 2 Maximum Edition Da Origin Então, pega essa Key aí, joga na sua Origin Descobre qual o último caractere E se você descobrir primeiro, você leva o jogo E se você tem dúvida de como inserir o jogo na sua Origin É só ir na descrição do vídeo Tem o tutorial da Origin e da Steam De como inserir uma Key Então é isso, se você gostou, clique em gostei e favoritos Até a próxima, falou!